Vocês dois aí vem comigo Monkey Ah Who lives under a pineapple under the sea? Ah Ready to aim A-ah Oh Oh Ah vah I don't cheat O que é isso? O que é isso? Vocês são que nem feijão com arroz Bada com queijo E pior Não para Bada com queijo Bada com queijo Bada com queijo Bada com queijo Bada com queijo